Pessoal do YouTube Tô imitando, tô imitando meu parceiro Araújo Caiaque Pessoal é o seguinte, eu e meu pai aqui Vamos iniciar uma rentão com o serrote dele, bicho bobo A gente vai iniciar aqui galera, a canoa de bombona O caiaque artesanal Vou mostrar pra vocês aqui o material que a gente vai gastar Então galera, a gente vai gastar aqui Uma sacola de prego Uma sacola de prego 16x18 A medida dele, 16x18 Mais ou menos um sem parafuso Philips Brocante desse parafuso de madeira Câmara de ar de moto Depois vocês vão saber porque vai funcionar essa cama de ar Aqui galera, temos uma madeira aqui de angelim Não, vinhate Angelim, é, angelim A medida dela Ó 3cm Por Por 2 Dá 1,5, tá vendo? Essa madeira aqui que vai fazer a curva da canoa A gente tem aqui 3 varãozinhos de eucalipto Né, 1,50 Vou pegar aqui pra vocês verem aqui, peraí 1,50 de comprimento 5cm² Ó, 5 Por 5 Por 5, assim por diante Quadradinho 5 por 5 Vai precisar de 2 tambores de 200 litros Né Tambor de clássico, bombona De 200 litros E é isso aí Agora é trabalhar E fazer pra vocês verem aí A gente vai fazer o passo a passo todinho pra vocês aí Beleza? Assiste o vídeo até o final aí Esse canal, ó Depois de prontinha O valor total dela 400 reais 410 por aí Foi de prontinha Fica no vídeo aí Valeu? É o seguinte Tá vendo esse risco do tamborzão aqui, ó? Você vai tirar essa tampa aqui fora Todinho vai cortar aqui Fora, fora, tá vendo? E vai tirar o fundo aqui, ó Beleza? A gente vai tirar isso aí E daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí Cortamos os dois fundos, ó Né A tampa e o fundo dos dois tambores, ó Tá aqui, ó Tá vendo aqui? A distância vocês vão cortar essa aqui, ó Não tem muito segredo não Vai tirar aí mais ou menos aí, ó Tá vendo? Agora vamos parar pra almoçar, né? Vou mostrar pra vocês aqui O que que nós vamos almoçar agora, ó Olha aqui Olha aqui O que que tá no forno aqui, ó Ó Tira pra fora Tira pra fora aí Que não Assando no forno No forninho além, galera, ó Vamos parar pro almoço agora aqui Olha Coxa e sobrecoxa Quase não tá bom, hein? Feijãozinho fervendo ali É isso aí, pessoal Daqui a pouco a gente vai mostrar aí pra vocês aí Os cortes que a gente vai fazer aí, beleza? É o seguinte Agora é o corte da bombona dos dois bicos Aqui, galera Toda bombona tem esse risco aqui no meio Aqui eu fiz um risco aqui Só pra aparecer mais pra vocês aí Tá vendo aqui? Toda ela Toda bombona tem esse risco no meio, ó Lá de cá também tem, ó Tem a divisão do meio da bombona O que que vocês vão fazer? Ó Vou botar pro meu pai filmar aqui pra mim Ó Meio da bombona Ó Meio da bombona Quinze centímetros Bota mais perto aqui, pai Quinze centímetros do meio da bombona Pra cá Tá vendo, ó Quinze Riscou aqui Aqui em cima É invertido Aqui você jogou quinze pra cá Fica mais perto aqui, pai Aqui você jogou quinze pra cá Meio da bombona Quinze pra lá É invertido Tá vendo aqui, ó Quinze centímetros, ó Ó No meio da bombona Do lado de cá, mesma coisa Vocês vão ver aqui, ó Ó Quinze pra cá Tá vendo aqui, ó Quinze Aqui tá a mesma coisa, ó Ó Ó Os dois lados tá a mesma coisa, ó Quinze pra cá E aqui Quinze pra cá Aqui embaixo Meio da bombona Quinze pra cá É tudo invertido Tá vendo, ó Ó Olha o risco como é que fica na Invertido Tá vendo aqui, ó Aqui a gente vai cortar aqui agora Aqui, ó Nesse risco aqui Não no meio Nesse risco aqui Tá vendo Você pegou o meio da bombona Jogou quinze pra lá Aqui embaixo Meio da bombona Quinze pra cá Aí o risco vai ficar deitado, ó Tá vendo aqui, ó Aí a gente vai cortar Nesse risco aqui Beleza A gente vai cortar aí E já mostra pra vocês aí Como é que vai ficar Um 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 Aí, pessoal, ó Esse é o corte, ó Tá vendo? Esse é um bico Esse aqui é o outro bico Chega pra cá, pá Chega pra lá Mais ou menos esse aqui, pessoal, ó Ali, ó Não, não, não chega pra lá Ali ainda vai entrar o meio Que a gente vai cortar nessa bombona aqui Tá vendo que aqui vai encaixar o meio Aqui são os dois bicos Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí pra mostrar o meio pra vocês aí Gente, ó Meio da bombona Vamos lá, esse aqui já é outro corte, hein Meio da bombona Você vai jogar 15 pra cá Embaixo também é uma coisa Meio da bombona 15 pra cá Toda bombona tem um risco já no meio, tá, pessoal? Esse risco aqui eu fiz só pra aparecer aí pra vocês aí Aí já tem um risco natural daqui que é da emenda Do lado de cá, a mesma coisa, ó Meio da bombona aqui, ó Ó, meio da bombona 15 pra cá 15 pra cá Tá vendo? Vai sobrar esse pedaço aqui, ó Esse pedaço aqui vai sobrar E vai fazer o recabamento do bico Esse pedaço aqui, ó Essa volta até aqui Vai ser o meio da canoa Vamos cortar aí Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Como é que vai ficar Pessoal, é o seguinte, ó Essas duas aqui Vou afirmar as duas aí Essas duas aqui são as cavernas do meio É o seguinte, ó A medida aqui, ó 56 na parte de baixo Ó E 50 na parte de cima Você cortou isso aí na madeira 56 aqui E 50 aqui E já vai dar o grau Tá vendo? Você vai repetir isso nas duas Nas duas madeiras Entendeu? Fez esse grau aqui Já vai dar o grau da canoa Da caverna 56 embaixo E 50 no meio 50 56 Por essa daqui Você já faz o corte das Das laterais Que são essas daqui, ó Tá vendo aqui? O que é que eu fiz? Eu botei esse papelãozinho aqui, ó Você pode cortar o papelãozinho Tá vendo aqui? Vai colocar aqui Pra gente ir lá fora Na tampa da bombona que sobrou A gente cortar os prendedores aqui E vai fazer o acabamento Vai prender as madeiras aqui Tá vendo? É isso aí Vou lá fora agora cortar o Vou lá fora agora cortar os prendedores E já mostro pra vocês aí Beleza? Gosto aí Tá ligado? Aqui pessoal, ó Cortando os Os Prendedorzinho da caverna lá Beleza? A altura da prenda Tá ligado? Ó Essas coisinhas aqui Da própria bombona É que vai fazer a junção da Das caverna Tá vendo? Aí vai pregar isso aqui Em todos eles, ó Em todos eles Vai pregar essa Usa quatro preguinhas Esse aqui depois, galera Vai ser baulado com a máquina, tá? A gente tem a máquina ali A gente vai baular isso aqui Pra fazer a volta na bombona É isso aí Faz isso em todas as regras Depois eu mostro pra vocês aí Pegado já Ó Esse aqui é os dois Do meio da canoa Tá? Agora vamos passar a lixadeira Aqui assim, ó Pra baular aqui Tá vendo? Tirar essa rebarba aqui, ó Fazer uma baula aqui Pra bombona Seguir aqui Entendeu? Não ficar esse colo aqui Daqui a pouco a gente volta aí Aí, pessoal, ó Tá vendo? Lisinho A bombona vindo ao acabamento Fazer isso em todas elas, tá? Aí, pessoal Ó Baladinha, ó O outro inventando moda aqui Eu vou falar com você Prancha a cara Puxa uma foto Faz dez aí, faz dez Pessoal, baladinha, tá vendo? O máximo que eu fazer era vim cinco Baladinha, bonitinha Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Agora a gente vai Preparar as menores agora Não, não Vamos pregar essa daqui agora Vamos pregar ela lá no meio, lá E já mostro pra vocês aí Pessoal, é o seguinte, ó Não, não Tá bom sim Essa cama de ar aqui, galera Vai ficar por baixo Por baixo da caverna, ó Ela que vai fazer a vendação da água Ó, coloquei dois preguinhos aqui pra segurar Agora eu vou esticá-la aqui, ó Ó Esticá-la aqui Até aqui em cima, ó Eu vou pregar ela aqui agora Quase pegou meu dedo Aqui, galera, ó Vai ficar assim, tá vendo, ó Agora a gente vai pegar a bombona A parte do meio Vai dividir a metade pra pregar E a metade vai pegar a outra parte Daqui a pouco a gente pega vocês aí Agora a gente tá pregando aqui o Fazendo a pregação dela aqui A cama de ar que vai fazer a vendação da água Vou botar mais perto, mais longe Depois você Chama mais uma Depois chama É Depois só mais uma no meio aqui Dá, né? Não, tem que ser dois em dois centímetros Dois em três centímetros, tá bom Tá bom de largura aqui, ó Ligue Tá, tá show É Vai pregando de distância em distância, ó Dois em dois centímetros, ó Fora, fora, tá vendo, ó Aí, ó Divide o meio E vai pregando Tá vendo, ó Vai pregando, ó Até fazer a volta aqui, ó Mesma coisa na outra que vai ficar aqui Faz igual tá lá Entendeu? Não tem segredo, não O negócio aí é Aí no prego Prensar a cama de ar aqui A água não passa, entendeu? A parte tá pregada Aí, ó Essa é a parte do meio Alô, galera do YouTube Essa daqui ficou mais alta do que a minha Que eu vou deixar no vídeo pra vocês verem aí Como é que ficou a minha Meu pai quis fazer a mais alta Entendeu? Né, pai? Quis fazer a mais alta Pra ficar mais confortável pra ele aí É a tombadeira Ninguém fica pedindo emprestado É Aí essa aqui, galera, ó É a parte que vai aqui, ó Essa aqui é a parte que vai aqui A gente vai pregar ainda Mais ou menos aí Só pra vocês entenderem Essa é a parte que vai aí Tá vendo? É isso aí Depois de prontinho aí Que vocês vão ter noção de como é que vai ficar aí Valeu? Fica no vídeo aí Gente, agora a gente tá Colocando aqui a parte do bico Essa rebarba aqui, pessoal, ó Tá vendo? É a rebarba que dá Por causa do grau Por causa do grau Que a canoa tá Tombada pra cá, entendeu? No abaixar aqui Esse bico aqui, ó Aqui, ó Tava assim, ó No abaixar ele Ele veio pra cá, ó Tá vendo aqui? Aí a gente tirou Tirou fora Entendeu? Esse aqui todo Ao que você for fazer o grau aí Vai dar esse bico aqui, ó Tá vendo? Aí você pega e corta ele fora Entendeu? Ao que você encaixar aqui no meio aqui, ó Tá bom? Vocês já vão ver aí Que vai dar esse bico aqui Que vai sobrar esse aqui Só acertar e cortar Beleza? A gente vai pregar a segunda parte da canoa aqui Como é que tá lá? Aí, pessoal Tô pregando aqui Já é a parte do bico, ó Tá vendo? Não adianta falar mesmo Depois você encontra e edita Não, pai Você falou, mas a câmera não tinha nem ligada, hein Vai falar ainda Mas agora tá ligado Ô, senhor Almeida, ó Você falou que podia mudar o projeto Mudei um bocadinho aqui, ó Depois que vai ficar pronto O Nino Pescador Vou mandar o vídeo pra vocês Mas fica muito leve Fica toque mesmo Pode ver Ó, tá vendo aqui, ó Tá posicionado aqui, ó Esse bico aqui que tem que sair, ó Igual eu mostrei pra vocês no outro vídeo aí Tá vendo aqui? Esse aqui a gente vai cortar Esse aqui fora Ó Tá vendo aqui? Lá de cá também é uma coisa, ó Deu essa sobra aqui Porque ela tá inclinada o bico Tá vendo que tá deitada, ó Aí esse bico aqui tem que sair Aí a barba que deu Show? Aí, ó Tá quase, quase montada, ó Tá pegada Olha a minha gata ficando aí, ó Depois tem uns recortes pra fazer ainda Meu pai quis ela mais alta, sim Ele quis, eu vou fazer o quê? Tá parecendo até o... Aqueles negócios de pegar De pegar entulho na rua Casca samba Mas daqui a pouco assim Eu vou tomar fome Eu vou ficar bonitinho É isso aí Vamos que vamos Gente, ó Meu pai mudou de plano aqui Ele quer fazer do jeito dele Entendeu? Aí ele decidiu cortar da tampa da bombona Ele decidiu não fazer bico Colocar isso aqui, aqui Tá vendo? A gente cortou da tampa da bombona E vamos colocar aqui também, ó Pra fazer esse acabamento aqui, ó Ele quer o mais curto e mais leve possível Tá vendo? Como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó Depois, galera Vai vir a régua aqui Dando acabamento, entendeu? Vamos tirar essas pontas de pau Vai sair tudo Tá vendo que vai ficar lá? Ele quer do jeito dele Então é do jeito dele Tem que ficar, ó Entendeu? Alô, galera do YouTube Ficou alta Ficou boa Ficou leve Pesa o quê, rapaz? Uns oito quilos? Oito quilos e trezentos Uns oito quilos que vai pesar isso aí Entendeu? Depois a gente vai testar aí Pra vocês verem Depois de prontinho Aí eu faço o vídeo final aí Valeu? É Já colocamos uma régua já, ó Moldulada Aqui, ó Prende ela aqui com o parafuso Tá vendo aqui? Ó Meu pai tá segurando lá Agora a gente vai envergar ela aqui Vou posicionar a câmera aqui Pra vocês verem Tá vendo aí? Tá rodando aí Vai, força Ai, meu Deus Vou acampar a câmera Aí pessoal, ó Tá vendo? Tá vendo? Agora a gente vai Cortar as rebarbas aqui, ó Tá vendo? Praticamente tá pronta Só dar o acabamento na rebarba agora Tá vendo? Meu pai quis ela assim Meu pai quis ela assim Não quis com bico Ele quis assim Menorzinho e mais leve Eliminamos uma caverna aqui Né? Que a gente ia fazer uma caverna dessa aqui Menorzinha pra colocar aqui E não foi preciso Porque ele não quis mais bico Aí fizemos ela assim, ó Entendeu? Se der a gente vai testar ela hoje Se der Vamos acabar de dar os recortes aí Pra finalizar Galera A canoa tá pronta Aí, ó Colocamos na balança aqui, ó Tira daí, ó Olha o peso que ela deu aí, pessoal 15 quilos 15 quilos, ó 14 gramas, 13 gramas É, tá dando umas gramas a mais ali Porque tá balançando aqui Mas deu 15 quilos Tava com 20 e eu Queria com 18 aí Ganhei, mas Ganhei bastante Meu pai queria que a canoa com 18 Né? Máximo 18 quilos aí É isso aí, pessoal, ó Tá prontinho Mais 2 quilos de bagagem Abaixa ela aí, já Abaixa ela aí agora pra Vou mostrar pro pessoal Como é que ficou depois de pronta Mostrar o fundo aí Pessoal, olha como é que ficou O fundo dela, ó Meu pai não quis com o bico Tá? Ele decidiu fazer assim Olha os preguinhos Pregado de 2 em 2 centímetros Mais ou menos Tá vendo, ó Igual tem no vídeo aí Por baixo tem uma cama de ar Por baixo da caverna Né? Aqui, aqueles parafusos aqui Onde eu vou cortar eles ainda Tá? Mas é isso aí Vira de volta aí, pai Isso aí é que eu vou pescar sozinho Não precisa mais que isso aí, ó Não, e quando eu colocar o motor nela E um leme Aí eu vou filmar e mandar pra vocês aí Tá pronta, galera, ó É isso aí Não ficou igual a minha Que eu prometi de fazer pra vocês aí Mas tá bom Isso aí ficou com 15 quilos Dá pra pescar à vontade Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá? Se der Tá com ideia de testar ela agora, velho? Vamos testar ela agora no rio Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que ela vai ficar aí Daqui a pouco a gente volta aí No teste aí Vamos indo pra dentro do rio aqui, ó Pra testar a canoa Passando aí na mata amazônia Ah, vai nós Não, lá na frente do bambu lá Dá pra descer lá Tá me indo testar ela aí Daqui a pouco eu filmo vocês na água aí Aí, pessoal, ó A canoa tá na água Agora é só tomar um banho A canoinha tá na água Ih, rapaz Segura, duro Ai, jogou a duas vezes, rapaz Eu te falei que ia ficar tombadeira, né? Eu te falei, né? Pra agora não Eu também não tô acostumado com ela É, eu vou tirar a água dela Eu falei, rapaz Esses bicos altos Ela põe água Eu falei com ele Esses bicos altos Vai te fazer raiva, rapaz Você não tá criticando Não, não sou Mas é que foi muito Ai, calma Senta Ai, noveizinho Ai, meu chapa Isso aí vai virar uma tombadeira danada Eu tô te falando com o senhor Agora você vai quietinho Aí, velho Agora é Não, agora pegou o jeito Nossa senhora Que cachorro de tombador É não, senhor É porque tava tremendo Ai, agora é pegou o jeito dela, pessoal É porque ele tá dançando Eu falei com ele Essa canoa Eu falei com ele Que essa canoa O senhor tá muito bicuda Olha lá Ah, mas ele pegou o jeito dela agora É, porque ele tava com medo Ele entrou bem com medo Ah, vai beber água aí, coroa Ah, Bruno É aqui que afundou Afundou aí, Murinete É Pessoal, ele quase bebeu água Mas agora ele acostumou com ela Ele entrou Foi muito afobado pra testar ela Oh, meu Deus do céu Ah, não ficou tão badia É por causa que tá faltando Aquilha dela também É, agora só faltou aquilha Botar umaquilha nela aí Ela para que você tá gangorração Meu filho Olha lá, não tá gangorrando não, senhor É porque ele entrou meio Ah, eu sou mais a minha mesmo Nada, ó Ela não tá gangorrando não, cara Não tá mais não Parou mesmo, é Não tá faltando um reno Não, ela tá boazinha, senhor É, tem que tá boazinha Botar umaquilhazinha nela, rapaz Ela vai parar de gangorrar Entendeu? Olha aí, ó Tá topzinha Olha lá Aí, pessoal A canoinha aí, ó Não Tá topzinha É isso aí Tá testado É porque pisou do lado Não, não tem que arrumar nada Vai 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 A minha dá pra andar em peça Não dá não, meu filho Pessoal, tá meio escuro aí já Mas dá pra vocês verem Mas depois pode até Pôr um bico aqui atrás Ó, pai É só você Colocar aquilha Acabou o seu problema Ó Deixa eu baixar esse banco também Eu baixei na arrancadinha Ela piora mais Bom saco de areia Tá, mas foi muito Foi muito fera Não, agora 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 tá tranquilo aí Não, agora você já vai Acostumando com ela A minha também Pra minha entrada Fiquei com o meu dom Pessoal Testado e aprovado Testado e aprovado A canoa Quase capotou Pra ela aí Mas É, ruim Dois de dois Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até o final aí Isso aí é o resultado Vai lá, Jebo Vai Isso aí é o resultado Testamos a canoinha aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Meu pai quase tombou Agora aqui Mas já pegou o jeito já Tá vindo ali Remando lá Tá meio escuro já Não vim a meitade Pra testar Mas tá bom Olha lá Como é que vai Tá vendo aí Muito obrigado Você que assistiu até o final Valeu Muito obrigado aí Tchau